Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, estamos na Avenida Conte Bittencourt e nesse momento Raul Maxiama adentra a rua Fernando Bisotto e já já ele vai trazer informações referente à negligência ou missão do poder público. Raul Maxiama! Eu ative o Marconi, centro da cidade e estamos na rua Fernando Bisotto, que também é a rua onde temos grandes empreendimentos, grandes escritórios e a sede também do CDL. A Nova TV recebeu ligações de alguns comerciantes que vivem aqui nessa rua, que tem os seus comércios nessa rua e passaram a informação dessa situação que faço imagens agora. Marconi, existe uma cratera, um buraco aberto tomando metade dessa rua e para surpresa desses comerciantes e também dos moradores e das pessoas que passam aqui, é uma água limpa, uma água tratada. As informações que tive, Marconi, é que funcionários da água de Nova Friburgo, uma prestadora de serviço aqui do município, constatou o vazamento dessa água limpa, dessa água tratada, retirou esses paralelos que fazem imagens agora e simplesmente deixou esse buraco aberto, isso desde terça-feira, Marconi. Então, os comerciantes, as pessoas que passam, se perguntam o porquê dessa situação. E ainda, Raul Maxfield, em frente ao prédio do CDL, do Clube de Diretores Logistas de Nova Friburgo, que representa a classe do comércio em nosso município, E aí você vê, como marco, nós temos aí o buraco do Rogério Cabral, da omissão do poder público, da marca registrada desse governo que é retratado nesse buraco aí. E nós temos, Raul Maxfield, um telespectador, internauta, o Adilso do Centro, diz que o buraco pertence à água de Nova Friburgo, ou seja, o Adilso. O buraco, então, tem dois donos, um é o prefeito que se omite fiscalizar a fim de que a água de Nova Friburgo cumpra o seu papel e faça a reparação desse serviço. E o outro é o titular proprietário do buraco, enquanto tiver a concessão, que é a água de Nova Friburgo. De qualquer forma, é uma vergonha do mesmo jeito Raul Maxfield, já que, infelizmente, nós estamos no fim do ano, nós estamos em período em que o comércio está movimentadíssimo, recebemos turistas, pessoas, trabalhadores de diversos bairros de Nova Friburgo, que vão até o centro da cidade realizar suas compras. E quando vê, vê essa situação de abandono, de descaso, que nos causa perplexidade, Raul Maxfield. É, realmente, Marconi, já são cerca de cinco ou seis dias que esse buraco está aberto. Também é um descaso e uma falta de consideração em relação a toda a história do CDL aqui em Nova Friburgo, porque esse buraco está justamente na frente da sede do CDL aqui do município de Nova Friburgo. Então, fica realmente aí um grande ponto de interrogação do porquê os nossos fiscais, sejam o prefeito, o vice-prefeito e os 21 vereadores, não mudarem essa situação. Tendo em vista que o ano está terminando, né, Marconi? E não é uma imagem que a gente quer guardar desses quatro anos que esses senhores ficaram à frente de nosso município como gestores. E isso envolve também um exemplo, um mau exemplo, para as prestadoras de serviço que acabam se sentindo à vontade para criarem situações como essa. A realidade, Marconi, é que temos situações parecidas envolvendo a água de Nova Friburgo em outros bairros e distritos aqui da cidade. Não só no centro, mas também em outros bairros e distritos, onde a água tratada é jogada fora, se assim posso dizer, em nossas redes de esgoto. Vamos então, Raul Marconi, aguardar que a concessionária possa efetivamente realizar a recuperação desse buraco aí do Rogério Cabral. E o Rogério Cabral, por sua vez, a equipe do governo Rogério Cabral, possa fiscalizar no sentido de determinar que a empresa concessionária possa efetivamente fazer o serviço com maior velocidade possível. Porque não é possível que a população continue sofrendo com descaso, com abandono, com a negligência e a omissão do poder público. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.